Ó, às vezes a pessoa está em casa e fala assim, ah, tá cheio de nó, vou botar a culpa no vizinho, deixei na casa da minha mãe. E a gente sabe que dá dó mesmo. E até mesmo profissionais da área, quando vai trabalhar com escova, que geralmente trabalha com raciadeira, que não é feita para esse tipo de idade, começa de cima para baixo, estourando todo o fio da ponta. E quando estoura o fio da ponta, o que acontece? Bloqueia o crescimento. Porque o crescimento do fio do pelo, liso, maltejo, lhasa, york, são cães, o beaver, são cães que no máximo, a troca de pelagem é isso aqui. Então, quando você vê na internet aquele monte de pelo, epiderme, derme, hipoderme, esse pelo principal está na hipo, 30% dele está dentro. Tá? Então, na hora que você passa aquele fulminator, ou você passa aquele outro lado, reiki, você está arrancando o fio da raiz. Imagina a dor desse ator. Na troca de pelagem, o máximo que sai é isso aqui. Ah, mas e o nó? Veja bem, o nó da troca que entrou agora na primavera, é um nó que já está solto, ele só está envolvido com o primário. É o circulário envolvido com o primário que está vindo ou da primavera. Então, eu vou levantar, levanto e começo a esclarear de baixo para cima, até não, desculpado. Tá? Quando tiver muito nó assim, eu bato a esclarela. Por isso que ela tem essa almofada, gente. A questão de lógica, ela fecha e abre o fio, ela fecha e abre o fio. Ela desfaz o nó. Combinei com o nó perfeito para isso. Aí a pessoa fala assim, não, 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 não vai te ajudar a ser velha. Tirei fora do país, porque tem gente capacitada para poder ensinar isso, olha. 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 Obrigado.